Viajar sozinha para um país muçulmano, pode? Eu sou a Lívia Guiar, já viajei para 28 países sozinha, tenho o blog Eu Sou à Toa, dicas para viajantes independentes, e estou aqui no ABC das Minas para dizer que sim, pode? Nem todo país muçulmano está em guerra ou sob um regime totalitário terrível. Por exemplo, a Indonésia é um país lá no sudeste asiático, cheio de ilhas paradisíacas e que tem uma das maiores populações muçulmanas do mundo. E eu não tenho medo nenhum de viajar para lá e nem acho que você deveria. Só ainda não fui porque faltou um tempinho. Para fazer uma viagem tranquila como mulher solo, vale muito a pena tentar seguir algumas regrinhas, tentar se cuidar. Isso significa saber quais são os locais seguros para andar e quais são os horários que são bons para andar, e também entender quais são as regras culturais daquele país. E isso vale para qualquer lugar que a gente for, inclusive no Brasil. Tem umas gringas que chegam aqui e querem fazer topless na praia, e na verdade aqui é ilegal fazer esse tipo de coisa. Isso não significa que a gente tem que ter medo de viajar. Pelo contrário, quanto mais mulheres estiverem na rua, mais seguro vai ser para a gente. E a rua também é das mulheres, é claro. Enfrentar essas regras não significa que você vai estar mudando alguma coisa para aquele país. Se você quer realmente fazer a diferença, vale a pena procurar um centro de mulheres no lugar que você vai, tentar entender quais são as necessidades delas, quais são as histórias delas. Às vezes, doar um tempo para fazer um trabalho voluntário. Bom, dito isso, tem dois países que eu acho que até encaixam nesse estereótipo de país muçulmano que a gente tem, e que eu super recomendo para as mulheres viajando sozinhas. A Turquia e a Jordânia. São dois países que têm uma super estrutura de apoio aos turistas, são super lindos, têm uma gastronomia incrível, uma cultura super legal, e ao mesmo tempo encaixam no que a gente imagina que é o estereótipo muçulmano. Então, você vai sentir que foi para Medina, botou seu corpo no mundo, e ao mesmo tempo não vai se sentir insegura. A Turquia é tipo o Brasil, sabe? Só que de maioria é muçulmano ao invés de católica. Eles amam festa, de celebrar a vida, as comidas são super exageradas, assim, aquela coisa meio de vó, e tem paisagens maravilhosas, e em termos de segurança, assim, muito mais seguro do que o Brasil. Claro, tem homem desocupado passando cantada na rua, mas, assim, nada que a gente não tenha passado por aqui. Já a Jordânia é um país que, à primeira vista, vai parecer inseguro, porque fica no Oriente Médio, faz fronteira com Israel, mas, na verdade, é um dos poucos países ali da zona que não está em guerra com Israel, e não tem problema com o terrorismo. E, ao mesmo tempo, nossa, tem umas paisagens sensacionais. Petra, que são umas ruínas super antigas, uma coisa de louco, assim. Tem uma super estrutura para turistas, é muito, muito fácil passear pelo país, além dele ser muito pequeno, né? Assim, você cruza o país em quatro horas. Tem algumas cantadas chatas, homem sendo ó, fazendo omisse, como em todo lugar, mas te garanto que vai ser bem seguro a sua viagem, você vai sentir super bem lá. E tem muitos jordanos legais também, que estão afim de mostrar o país para os turistas, mostrar que é um país legal. Tem muita chance de ter uma viagem maravilhosa, e você estar sozinha como mulher não vai ser um problema. Na Turquia e na Jordânia, você não precisa cobrir sua cabeça com o véu em hora nenhuma, exceto para entrar nas mesquitas. Mas essa é uma regra geral de relacionar das mulheres ao entrar numa mesquita. A gente tem que cobrir a nossa cabeça com o véu. E nem precisa trazer o véu. Quer dizer, é legal você ter o seu próprio, para você ficar ali combinando com sua roupa, não sei. As mesquitas mais turísticas, tem já véus para as turistas entrarem, se cobrirem, respeitarem a regra, sem serem obrigadas a estar sempre com o véu à mão. Outras dicas que eu dou para viajar para um país muçulmano são, se você ouvir um canto, assim, uma voz cantando bem alto, pela manhã, ao meio-dia, no meio da tarde, na hora do pôr do sol, e às vezes até de madrugada, não se assuste. É o Adan, um chamado à oração que é realizado do alto do minarete, nas mesquitas. Às vezes ele pode ser muito alto. Eu acho que é um canto super bonito, mas às vezes quando a gente está dormindo, então vale a pena levar tampões de ouvido, porque aí você vai ter um sono tranquilo. Sexta-feira é o dia sagrado muçulmano, tipo o domingo católico, sabe? Então não vai dar para entrar nas mesquitas, especialmente ali naquele horário do meio-dia. Não vale a pena programar de fazer turismo em mesquita na sexta-feira, porque você vai dar com a cara na porta. Ao mesmo tempo, vale a pena ir até a porta das mesquitas para ver como eles observam o ritual, que é uma coisa super interessante. Bebida alcoólica não é bem-vinda na religião muçulmana, inclusive algumas observam que é totalmente proibido. Então encontrar álcool é meio difícil, especialmente nos países que são mais ortodoxos. Vai ser caro e eles vão estar disponíveis em hotéis para turistas, em alguns bares onde os turistas vão, e em lugares ilegais, atrás de uma loja, um lugar meio mocado. Você vai gastar muito caro, então vale a pena segurar um pouco os copos, especialmente porque mulher bebendo às vezes pode ser um choque. Na Turquia e na Jordânia não, mas em outros lugares sim. Já a carne de porco, você só vai encontrar em lugares super turísticos ou em bairros católicos, por exemplo, onde eles não observam essa proibição. Mas assim, quem precisa de bacon quando você estiver num país que tem carne de carneiro maravilhosa, vários queijos de cabra, doces de massa folhada com recheio de pistache? Nossa, minha boca goa só de pensar. Dá licença que eu vou olhar umas passagens. Tchau, 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 tchau Obrigado.